Agora, amor, não vou se não pensar em mim E não importa o que me digam que as dores Diga-me onde sabe o que virá de dor O mundo gira, o mundo gira Todo mundo diferente Os amores do passado Os amores do presente A alegria, a tristeza Os teus amores do meu mundo Sem o teu amor fica mais triste Desde o dia em que partiste Só sei o que eu sofrí O meu mundo Não vai parar um só momento Agora eu digo contra o tempo E hoje eu só penso em ti Não, agora, amor, não vou se não pensar em mim E não importa o que me digam que as dores Ninguém no mundo sabe o que virá de dor Gira-me onde sabe o que virá de dor Não, agora, amor, não vou se não pensar em mim E hoje eu só penso em ti Nós temos que isso E hoje eu só penso em mim